Autonomia emocional é ser dono da sua própria história, isto é, você não está preocupado nem com medo da opinião dos outros, você aceita os feedbacks, ouve, presta atenção porque as pessoas são placas de sinalização. Se você um dia quiser ir para qualquer cidade do mundo, por exemplo, eu estou em São Paulo e eu quero ir para a Bahia, eu vou para outro estado, eu olho no mapa e sei mais ou menos o caminho mas na estrada eu vou ficando inseguro e de repente tem uma placa ali e aquela placa me dá uma segurança dizendo, opa, estou no caminho certo, isso é receber feedback é prestar atenção nas pessoas, é prestar atenção naquilo que elas estão te dizendo porque elas são placas de sinalização, elas vão te dizer se você está indo para a Bahia ou se você está indo para o Rio Grande do Sul e se você não prestar atenção seriamente com responsabilidade, você vai se magoar, se ferir, se irritar, se aborrecer, se afastar e não vai saber para que cidade você chegou, porque são as pessoas que fazem diferença na sua vida. A autonomia emocional é poder receber feedbacks, é poder estar atento ao seu trabalho prestando atenção na direção, seguindo as regras da estrada, mas prestando atenção nas placas. Com mais de 25 milhões de downloads, o ResumoCast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil Prepare-se agora para abrir a sua mente Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Liberica O livro Inovação Emocional foi publicado pela primeira vez em 2022 pela editora Gente A autora é Heloísa Capela, que há 30 anos atua como especialista em desenvolvimento do potencial humano por meio do autoconhecimento e do aumento da competência emocional Conferencista nacional e internacional, aplica cursos com a metodologia Hoffman Considerada por Harvard, um dos trabalhos mais eficazes na mudança de paradigmas para líderes Nesse livro, você vai aprender que os seres humanos geram lixo diariamente e não apenas orgânico ou reciclável, também lixo emocional que tem contaminado a nossa sociedade por muitas gerações Olá, eu sou Gustavo Carriconde e seja bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast sobre o livro Inovação Emocional Olá, sou Heloísa Capelas, eu sou o CEO do Centro Hoffman que aplica uma metodologia americana de autoconhecimento Sou autora de três best-sellers O Mapa da Felicidade, Perdão, a Revolução que Falta e o livro Inovação Emocional Sou especialista em inteligência emocional e mudança de comportamento Já vamos iniciar indo direto à mensagem central do livro O tema central do livro é a reciclagem Reciclar é transformar em útil algo que não serve mais E essa é a ideia, porque eu acredito que tudo o que já foi usado quer seja material ou emocional, todas as ideias, todos os pensamentos, todas as emoções e todo material que um dia vira lixo, porque não serve mais, pode ser reciclado e transformado em algo útil Essa é a ideia central do livro Há 16 anos atrás, nós, enquanto família, pai, mãe e três filhos, nós decidimos adotar uma criança Na realidade, adotar uma criança não era um desejo de 16 anos atrás, era um desejo de sempre E como eu gosto muito da maternidade, de ter filhos e acho que essa é a grande contribuição para o mundo Eu pensava, concordando, né, meu marido e eu, que adotar uma criança seria algo bacana Bom, nós demoramos um tempão para formar essa família Tantos acontecimentos aconteceram na nossa história Nós tivemos vários processos de autoconhecimento Até que finalmente, há 16 anos atrás, nós adotamos a Eduarda Há um pouquinho mais de 16 anos Adotamos, ela tinha dois meses E eu tenho uma filha mais velha, que é deficiente mental E ela foi o grande motivador de toda a nossa transformação Porque a princípio não sabíamos o que fazer com ela E ela foi sempre tratada com muito cuidado e infantilmente Quando a Eduarda, que é a nossa filha adotada, chegou Ela já tinha 23 anos E quando a Eduarda chegou e sendo, de fato, um bebê Ela reciclou a nossa família A Beatriz, que é essa filha mais velha Se deu conta, concretamente, que ela não era o bebê da casa E ela cresceu demais Ela começou a me ajudar com o cuidado da Duda Ela ia buscar a fralda, ela figurava a mamadeira Ela fazia coisas bem de gente grande, assim, né? Bem de banho Ela tinha um desvelo pela irmã Também ela tinha 23 anos E ela deu uma crescida Ela amadureceu com a chegada da Duda E nós, como família, tivemos que nos reorganizar Completamente Primeiro pela chegada de um bebê Muito tempo depois O irmão Caçula já tinha 11 anos Então era começar tudo de novo A gente teve que se reorganizar Mas, principalmente, o nosso foco de atenção Que era a Beatriz Ela nos pedia, né? Menos atenção Que a gente cobrasse mais maturidade dela E que desse atenção ao bebê que estava precisando Então, quando a gente dizia e se colocava Para ela de um jeito infantil Ela nos respondia, dentro da limitação dela Dizendo É a Duda É para a Duda E isso foi nos ensinando A tratá-la de um jeito melhor O lixo emocional não poupa ninguém Nem mesmo as pessoas que acreditam que já tem tudo Porque enquanto não temos dinheiro Acreditamos que ter dinheiro vai solucionar todos os nossos problemas Mas aí o dinheiro entra E, embora ajude muito E possa até resolver uma parte Não é capaz de transformar nosso estado emocional por completo A insatisfação pessoal aparece novamente Essa regra não vale só para o dinheiro Quando eu me casar, eu vou ter Quando eu for promovido, eu vou fazer Quando eu comprar a casa própria, aí eu vou poder Nós ficamos esperando o quando E achando que lá na frente seremos felizes e realizados Mas nem sempre isso é o que acontece E aí, frustrados e insatisfeitos com as expectativas não atendidas Produzimos mais lixo emocional Outro gerador de lixo emocional é o medo Aliás, o pavor de errar As pessoas com muito medo de errar Se atentam bastante ao que precisam fazer Para serem aceitas e elogiadas A verdade é que quem faz de tudo Para agradar o outro e ser aceito Também tende a ser muito vaidoso E carrega uma necessidade enorme De aplauso e reconhecimento Isso porque não se reconhece Sabe as pessoas bem-sucedidas E que acreditam que já tem tudo? Entre elas, esse comportamento É bastante comum Enquanto não escutam dos outros Que são extraordinários Que são profissionais brilhantes Que são pais e mães excelentes Ficam com aquele sentimento De que o reconhecimento não veio Por que ninguém está falando Sobre tudo o que eu já fiz? Sobre o meu esforço? Sobre mim? Não é necessariamente uma questão de egocentrismo Mas sim de cobrança e expectativa contínuas De que os outros validem sua existência O lixo emocional é um cadeado Que bloqueia a nossa capacidade De amar a nós mesmos e aos outros Nós trancamos as portas e janelas de casa Porque temos medo de que alguém possa entrar Sem a nossa autorização e causar danos Agimos dessa maneira Sem nem perceber Que ao impedir a entrada dos outros Também estamos nos impedindo de sair Fizemos o mesmo com a nossa vida E com o nosso coração O lixo emocional é o medo Que nos separa da conexão verdadeira com o outro Afinal, ele bloqueia a passagem de qualquer emoção Tanto para fora, quanto para dentro Eu estou falando primeiro do lixo Que é a latinha de cerveja A caixa de lixo É esse lixo material Que eu vou fazer dentro do livro Uma analogia De que nós vamos submergir Debaixo desse lixo Se nós não começarmos com a ideia séria Comprometida De reciclarmos o lixo E de pararmos de usar Produtos que não sejam recicláveis Isso é importante Isso é o tema do livro O que acontece É que para a gente ter esse nível de consciência De reciclar o lixo fora Eu preciso entender Que eu gero lixo dentro E os nossos lixos dentro São as nossas emoções Os nossos pensamentos destrutivos Os nossos pensamentos Que geram emoções de baixa qualidade E isso faz que a gente produza Lixos emocionais Por exemplo A guerra é resultado de lixo emocional Competição Disputa Baixa autoestima A necessidade de disputar com o outro E provar que tem a verdade Pouca colaboração Egoísmo Ficar preocupado com o dia de amanhã De uma maneira ansiosa Nervosa A necessidade de fazer Fazer, fazer E fazer mais do que ser Tudo isso é produção de lixo emocional O desencanto A depressão Os relacionamentos Tóxicos Os casamentos desfeitos As amizades perdidas Relação entre pais e filhos Com dificuldade Essa crise de ansiedade Que abala o mundo De uma maneira incrível O medo do futuro O medo de errar O medo de não dar certo Os nossos medos em gerais Tudo isso é lixo emocional Que nos empaca Na vida e nos negócios E impede Que a gente siga pra frente Como humanidade A gente vai pra frente Mas de uma maneira Truncada De uma maneira A pagar preços Muito altos E se a gente For olhar a nossa história A gente tem pago Preços muito altos Pela nossa evolução Pelo nosso desenvolvimento Como seres humanos Muita morte Muita destruição Muito desentendimento E agora Com a pandemia A gente se dá conta De que Nós precisamos mudar Foi nesse processo Com essa consciência De que Nós temos que fazer Alguma coisa Que nós nunca fizemos Não adianta Dar respostas velhas Não temos verdades As verdades Foram todas contestadas Com a pandemia O mundo parou Ninguém sabia de nada Não se tinha resultado De nada As pessoas ficavam morrendo E ainda estão Nós entendemos Que perdemos Completamente o controle Na realidade Nós entendemos Que a gente Nunca teve controle De nada Foi sempre Uma grande ilusão Ou nós vamos Entender a mudança Uma mudança Vai acontecer Sem a nossa decisão Mudar É o verbo Da modernidade Até porque Quando não mudamos A vida vem E nos muda É ou não é verdade? Não temos Um menor controle Sobre grande parte Dos acontecimentos Das nossas vidas Tá aí a pandemia Covid-19 Pra nos mostrar isso E isso também vale Pros nossos corpos A cada dia que passa Ficamos um pouco Diferentes Nossa aparência física muda Nossos cabelos Crescem ou caem A pele se renova As células Trocam substâncias Tudo sem que a gente perceba Estamos em processo Constante de mudança Até quando Permanecemos parados E mesmo assim Quando alguém nos diz Você precisa mudar Parece um absurdo Por que mudar Ainda é tão difícil? Bem, pra começar Não queremos sair Da zona de conforto Gostamos de rotina Porque ela nos traz Uma certa estabilidade E isso vale inclusive Para as pessoas De espírito livre Que dizem odiar rotina Quase todo mundo Aprende desde muito cedo Que rotina É igual segurança Mais conforto Quando bebês A gente precisava De muita rotina Era o jeito De crescer com segurança Depois já crianças Tínhamos hora Para acordar e dormir Brincar e tomar banho Comer E até trocar de fralda Mais rotina Mais segurança E então crescemos Fomos para a escola E lá existia Grade curricular De tal hora A tal hora Você vai aprender isso Depois vai ter essa aula Aí pode ir para o intervalo Se seguirmos o previsto Só vamos experimentar Alguma liberdade Nas nossas agendas Quando formos adultos Depois da gente Se formar na faculdade E mesmo assim No mercado de trabalho Criamos as nossas Próprias rotinas Para apresentar Tudo o que é esperado Ou seja A rotina é quase inerente Às nossas vidas E pensando bem Possibilitou Que a gente chegasse Até aqui Então para que mudar? Toda mudança De status quo Gera estresse Perdas E algumas dificuldades E sabendo disso Mesmo quando a mudança Se torna necessária Nós só vamos Empreendê-la No último minuto Quando não há outra opção Repetimos a vida inteira Os mesmos comportamentos Por falta de autoconhecimento E daí Por falta de inovação Então chegamos aos 60 anos Dizendo Nossa, sou tão maduro Não Maturidade requer experiência E se você fez sempre igual Se nunca arriscou Se apenas ficou Na sua zona de conforto Você não tem experiência Tem somente idade O autoconhecimento É uma saída Muito importante Para construir A autoliderança Nós não seguimos Quem a gente Não conhece Nós não confiamos Naquela pessoa Que a gente não conhece Portanto Nós não confiamos Em nós mesmos E nos nossos recursos Se nós não Nos conhecermos E se nós Nos conhecermos Pudermos confiar em nós Nos nossos talentos Sabe Confiar no nosso taco Eu sei que eu vou dar conta Eu conheço Os meus recursos Eu posso criar Eu posso ir Para movimentos diferentes Eu posso Ocupar Novos espaços Aceitar Novos projetos Porque eu me conheço E sei Dos meus recursos E dos meus talentos E sei usá-los Isso é autoliderança Eu confio em mim E portanto Eu me lidero Se eu puder Confiar em mim E me conhecer Eu vou poder usar Essa autoliderança Como ferramenta Eu vou poder Modificar Os meus comportamentos Eu vou poder Modificar Minhas escolhas Principalmente Tomadas de decisão De um jeito mais lúcido Porque eu me conheço Portanto Eu sei Que existem pontos Fracos Em mim E que eu posso Colocar em processo De desenvolvimento Eu sei Que eu sei Algumas coisas Mais ou menos E eu sei Que eu tenho Recursos e talentos Muito bons Então Se eu souber De tudo isso Eu entro Em menos Enrascadas Né? Eu vou pra lugares Mais saudáveis Lugares Onde eu possa Usar meu talento Onde eu possa ser Porque eu reconheço Esses talentos Onde A autoliderança Que vem do autoconhecimento Sem dúvida nenhuma Vai gerar amor próprio Isto é Eu gosto de mim Mesmo sabendo Que eu tenho pontos fracos Eu gosto de mim Porque eu estou Em processo De trabalhar Os meus pontos fracos Eu gosto de mim Porque Eu coloco Meus talentos Pra ficar Cada vez melhores Isso é Autoliderança Chega de ressentir O passado Agora é hora De sentir O presente Hoje Com o nosso nível De avanço Nas neurociências Já chegamos Ao entendimento De que a energia Não é esotérica Não é New Age Energia É ciência O nosso corpo E o nosso pensamento Produzem energia Também já se sabe Que os pensamentos Têm o potencial De alterar a química cerebral Gerando boas Ou más emoções E que as más emoções Por sua vez Estão associadas Ao surgimento Das mais diversas doenças Inclusive o câncer Resumindo O câncer Pode surgir Em decorrência Do lixo emocional Entulhado Acumulado E ressentido Ressentir as más emoções É um dos maiores inimigos Da sua saúde E da sua capacidade De inovar Mas se não prestamos atenção Ressentimos de muita coisa O tempo todo Sua esposa Fala algo Que te aborrece Você fica com muita raiva Passa o dia Coando aquela frase Na sua cabeça É tomado Por um desejo ardente De que ela pague Pelo que fez você sentir E a noite Não deixa barato Você fala um monte Para ela Quem ela pensa que é Ufa Que alívio Mas será que passou mesmo? Temos a ilusão De que ao despejar O nosso lixo no outro Ele desaparece da gente Mas não é verdade Nós só espalhamos o lixo Agora ele está em você E na sua esposa E pior que isso Você volta para esse lixo Sempre que ela faz Mais alguma coisa Que te aborrece Fica acumulando Esses rancores Todos em um cantinho Da sua cabeça Mas quando puxa Pela memória O que você sente Não é mais O que sentiu Da primeira vez Agora a dor ficou muito maior Muito mais elaborada Isso é o ressentimento Um sentimento absolutamente impeditivo As transformações pessoais E profissionais Que você deseja promover Não preciso nem dizer Que fazemos essa bagunça toda De modo inconsciente, né? Estamos buscando felicidade Que pode ser definida Como a fuga da dor E busca pelo prazer E é exatamente Esse nosso movimento Mas não adianta fugir da dor Porque ela nos encontra na esquina A autora escreveu Esse livro Para nos ensinar Como assumir a liderança Dos nossos pensamentos Emoções E comportamentos E também para dizer Que você tem importância E que seus gestos importam Portanto Se não se comprometer A rever E a reciclar O seu lixo A partir de agora Seus resultados Vão continuar Sempre os mesmos E você vai continuar Repercutindo As crenças E comportamentos negativos Compulsivos E automáticos Dos seus antepassados Sem nem mesmo Se dar conta Existem vários jeitos De reciclar comportamento Mas todos eles E o primeiro É a consciência Eu preciso estar Insatisfeita Com aquele comportamento Eu preciso ter tido Experiências Desagradáveis Experiências negativas Onde aquele Aquele meu comportamento Eu repeti E ele me frustrou Ou ele magoou alguém Ou ele fez com que Alguém se afastasse De mim Ou aquele projeto Não deu certo Porque nossa Eu fui estúpido Com pessoas Eu fui impulsivo No meu comportamento Eu tive uma reação Muito rápida E não tive tempo De pensar Mas eu preciso Estar consciente Então o primeiro Passo da reciclagem Eu estou Consciente Do meu comportamento Do meu pensamento Ou do meu sentimento Segundo passo Eu estou Insatisfeito com ele Terceiro passo E o mais Importante Deles Como eu vou Reciclar Se eu pensar No lixo Material Eu preciso De uma maquininha Ou de um instrumento Ou de uma ferramentaria inteira Ou de uma usina Para reciclar Esses materiais Para eu reciclar Meu pensamento Eu também preciso Ter ferramentas A grande ferramenta Do nosso trabalho Hoje É pensamento Como a gente Recicla Pensamento Imaginando Fechando os olhos Criando Novas possibilidades Esse é o jeito Mais Sério Importante Cientificamente Comprovado Que funciona Primeiro passo Eu tenho Consciência Segundo passo Eu estou Insatisfeito Isto é Eu quero mudar Terceiro passo Eu fecho Os olhos E eu Imagino Como eu Gostaria De pensar Como eu Gostaria De reagir Como deveria ser Na minha escolha Na minha lucidez No meu nível De consciência Como seria Uma boa Resposta Para aquela Situação Isso é Reciclagem Para quem é Esse livro Bom O livro é A gente tem Uma esperança De que seja Para todas As pessoas Mas Eu quero Falar Para os Empreendedores Eu quero Falar Para aquelas Pessoas Que estão Se dando Conta De que tem Que fazer Alguma coisa E não Sabem direito Como fazer Eu quero Falar Para aquelas Pessoas Que estão Insatisfeitas Eu tenho Certeza Que é a Insatisfação Que muda o mundo É a Insatisfação Que faz A gente Levantar Do sofá Sair Da rede Abrir mão Do suco De laranja Gelado E preferir Um café E falar Bom Vambora Vamos Para a próxima Etapa Então O livro Foi feito Para os Insatisfeitos Para aqueles Que querem Inovar O que Marcou Ou mudou Na sua forma De pensar Ou agir Bom Primeiro Que eu presto Muito mais Atenção No lixo No lixo Que eu produzo Incomodo Demais Com a reciclagem Fora Estou mais Incomodada Com isso Com manter O meu espaço Reciclável Então isso é uma coisa Bem da minha atenção E essa atenção Se vira Para mim Então Eu estou mais Atenta Primeiro Eu quero Conversar Mais Eu acho Que esse livro Me trouxe Uma Uma sensação De que é A comunidade Que é O elo Que é O conjunto Que vai fazer Grandes mudanças Que Não é A história De O inventor Sabe A gente não vai Mais saber Que o Thomas Edison Inventou a lâmpada Porque agora As invenções Serão coletivas É um monte De gente Numa porção De lugares Que vão Trazer Inovações E elas serão Conjuntas Então Eu fiquei Muito mais Gregária Depois desse livro Muito mais Atenta A minha Comunidade Atenta As pessoas A minha volta Querendo Ficar Com as pessoas Ouvi-las Contar Minhas histórias E querer Que elas Opinem Me deem Ideias Eu pergunto Para todo mundo Que eu encontro O que é Inovação Para você O que você Faria Se tivesse Todas as condições Novo Algo que você Nunca fez Na vida O que você Faria hoje De diferente Frase De camiseta Eu colocaria Numa camiseta A frase Inovar É criar Algo Que nunca Foi feito Desafio Para o ouvinte Você sabe Por que você Faz o que você Faz Você presta Atenção Naquilo Que você Faz Eu posso Te perguntar Qual é O seu Maior Medo Você tem Medo De que Tem uma Pergunta Que seria Bom você Ficar Pensando Você sabe Como que você Se constituiu Você sabe Que você é Resultado Da sua História E que todos Os seus Pensamentos Um dia Alguém Pensou E hoje Você reproduz Esses pensamentos Dizendo que São seus Você Você já Parou Para Pensar Nisso Você Já Pensou Algo Que você Nunca Pensou Antes Ou Você Apenas Pensa Aliás Você é Da turma Que Acredita Que Pensamento Não se Controla E agora Chegou a Hora De agradecer Aos nossos Tribers Conselheiros Do Resumo Cast Que nos Ajudam A empoderar A humanidade Com o conhecimento Dos livros E resolveram Deixar o seu Legado Seu nome Nesse episódio Para se tornar Um Triber Conselheiro Do Resumo Cast Vai lá Em Resumocast.com.br Barra Apoia-se E conheça Os benefícios Da nossa Tribo Aqui vai Um grande Abraço Ao Igor Conrado Pedro Muxi Estúdio Severo Júnior Fábio Luiz André Moreira Martins Arruda Nilson Batista Filho Jaime Valéria Menegasso Francisco Felinto Da Silva Júnior Simone Pouso Francisco De Bierne Ronaldo Miguel Luiz Albergente Henrique Sanabi Vilela Alcina Salles Giroto Gustavo José De Luna Campos E Alexandre Nepomuceno De Almeida Quer se tornar Um Trabe Conselheiro Do Resumo Cast Entrar Para a nossa Comunidade Entrar Para o Clube Do Livro E nos Ajudar A empoderar A Humanidade Com o Conhecimento Dos Livros Para EmresumoCast .com.br Barra Apoia-se Estou super Feliz De estar Aqui De poder Falar De inovação Emocional Inovar É fazer Algo Que nunca Foi Feito E inovar Emocionalmente É sentir Algo Que nunca Foi Sentido Isso É inovação É pensar Algo Nunca Pensado É criar Algo Nunca Criado Inovar 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 Não É melhorar Melhorar Nós vamos Melhorando Com o Tempo Vamos Aprendendo Novas Coisas Vamos Fazendo Melhor Aquilo Que já Fazemos Não Inovar É algo Completamente Diferente Inovou Nunca Foi Feito Não É para Melhorar É para Inovar Como é Que a gente Pode Fazer Isso Essa Essa É a Ideia Por isso Eu estou Aqui Com o Gustavo Conversando Para que Você Pense Novos Pensamentos Sinta Novos Sentimentos E Não Espera A vida Te provocar Provoque A vida Essa É a Grande Sacada Por isso Eu estou Muito Feliz Aqui Te provocando Provocando Novos Pensamentos Bem Eu sou Heloísa Capelas E você Me acha Com esse Nome No Instagram No Facebook No Telegram Eu estou Por aí Nas Mídias Me acha E Se você Quiser Comprar Inovação Emocional Você Pode Entrar No Site Do Centro Hoffman www Centro Hoffman Com H Dois F De Felicidade .com .br Ou Ele está Em todas As livrarias Online Presenciais Ele está Por aí Pronto Para você Pegá-lo Na mão E Lê-lo Eu desejo Uma boa Leitura E Novos Pensamentos Para você